Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Sobre o Bisoto, tem um ouvinte aqui de Cachoeirinha que diz que conhece o Bisoto há 60 anos. Calcula a idade aí, Edu. Abraça, Ademir. Ademir, um abraço. Família, todo mundo aí. Exatamente. Fala, Oliveira, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Saudações. Sabe que na minha família, quando tem alguém assim de mais idade, a gente costuma dizer que não nasceu, que foi fundado. Não nasceu, ele foi fundado. Genial, genial. Bom, o Inter perdeu, o Grêmio ganhou. O resumo da rodada de ontem, o Inter perdeu no Chile para o Colo Colo, 2x0. Ficou barato. Eu vi o jogo, o Inter foi pressionado, o Colo Colo enfileirou situações de gol, colecionou chances perdidas. Até o Inter teve um respingo de esperança no final, quando descontou, fez aquele gol com o Estevão, mas aí havia um vício na origem da jogada. O gol, para mim, foi bem anulado. Tem um lance de mão na origem da jogada e, portanto, o gol foi retirado corretamente pelo VAR. O Inter não tem do que reclamar do placar. Poderia ser muito pior. Ainda antes do gol do Estevão, eu estava olhando o jogo e disse, olha, o Inter tem que dar graças a Deus, porque 2x0 é um placar reversível. Não tem saldo de gols. Nada impede o Inter fazer 2x0 no Colo Colo no Beira Rio, 3x1. Agora, se tomasse o terceiro, o quarto, como podia tomar, e o Colo Colo teve chance para isso, aí ficaria realmente bem mais complicado. Tem algumas coisas no Inter que é aquele meme do não dá mais, sabe? O Heitor. O Heitor não dá mais. Não tem condições. O Heitor entra e entrega. E aí, paciência. O Heitor é um cara que surgiu com um certo potencial, fez um ou dois bons jogos. Algumas pessoas até imaginavam que ele pudesse ser um cara titular num médio prazo. Eu, num certo momento, cheguei a pensar que sim, que poderia, mas eu não vou brigar com os fatos, né? O Heitor, cada vez que entra, ele enterra o time. Ele afunda. E ontem, mais uma vez, foi assim. O primeiro gol do Colo Colo foi nas costas dele. Seria muito mais lógico entrar o mercado no começo do jogo como lateral e o Moledo na zaga. Moledo, que só entrou no segundo tempo. Então, foi muito ruim a atuação do Inter. Talvez a pior, sob o comando do Mano Menezes. E o Inter volta do Chile com 2x0 bastante amargo, porque, embora tenha condições, como eu falei, de reverter, é difícil. É difícil porque ele vai ter que se expor, vai ter que dar espaço. E o Mano Menezes não é muito fã de um jogo assim mais pra dentro do adversário. Mano, é um cara muito mais contido, muito mais ponderado. Ele vai ter que mudar a sua característica pra reverter a situação. Terça que vem, jogo da volta, decisão no Beira Rio. O Grêmio mais cedo ganhou, ganhou de 1x0, mudou o esquema tático, o que foi uma confissão do Roger de que aquela ideia com três zagueiros era, sim, uma ideia ultradefensiva. Era, sim, uma ideia que estava tirando do Grêmio o poder de fogo. Ontem ele voltou a jogar no velho, 4-2-3-1, colocou um cara atrás do centroavante, se movimentando pelos lados, que era o Campas. E isso, na pior das hipóteses, deu ao Grêmio um jogador a mais no campo de ataque. Um jogador a mais pra fazer volume, pra preocupar o adversário. E isso surtiu efeito. O gol do Grêmio, que é uma assistência belíssima do Diego Souza pro Biel, aliás, o primeiro gol do Biel na temporada, é um atacante que faz ser o primeiro gol do ano em julho. Olha só como é a situação. Julho por quê? Amanhã? Hoje é 4? Depois é amanhã. Então, estamos em julho e o atacante titular do Grêmio fez seu primeiro gol na temporada. Isso é grave. Mas, enfim, fez. Por que que fez? Porque o Grêmio tinha um jogador a mais lá em cima. O Londrina não conseguiu ter um zagueiro na sobra, porque um tinha que ficar no Campas, um no Biel, um no Janderson, um no Diego Souza, e o Grêmio conseguiu fazer o seu gol. Agora, ontem aconteceu um fato raríssimo, pra não dizer inédito, na arena. O Grêmio não foi vazado, o Grêmio não tomou gol e o pior em campo do Grêmio foi seu goleiro. Inacreditável. Os lances bizarros, os lances de profunda insegurança do Gabriel Grando. Na verdade, não tomou gol no placar final, porque, na verdade, no jogo tomou dois. E dois gols anulados, dois gols bem anulados, mas dois gols que tiveram como origem falhas gravíssimas do Gabriel Grando. Num ele bateu roupa, deu o famoso peito de madeira, jogou a bola no pé do cara, pra sorte dele no bate-rebate, deu na mão do cara do Londrina e anulou. E o segundo gol, ele saiu completamente errado, teve uma falta na origem, por isso o gol foi anulado. E teve outro lance, que ele saiu catando borboleta, foi assim, olha, terrível a participação do Gabriel Grando no jogo de ontem. O Grêmio que trate de passar tranquilidade e segurança a ele, porque o Breno segue fora. E domingo, o Grêmio tem um jogo importantíssimo, domingo à tarde, contra o Bahia, em Salvador. Torcedor, jogo direto. Bom, meu caro, mais no ganhando. Mais no ganhando o jogo, pra gente falar de Lucas Leiva, que ontem esteve na Arena, foi apresentado pro torcedor no gramado da Arena, distribuiu ali brindes pro torcedor. Falar desses movimentos do Grêmio, troca de esquema tático. E falar também do Inter, né, que tem um jogo contra o Ceará final de semana e tem que reverter esse placar aí complicado. 2x0 pro Colo-Colo. O placar, eu repito, gente, acho reversível. Não acho que é caso de se dar por vencido e por derrotado. Vai ser difícil, vai. Mas não é impossível. Já vi o Inter reverter situações bem mais desfavoráveis. O grande debate é a péssima atuação que o Inter teve ontem à noite, né? É. Mais, Oliveira, às 11 no nosso ganhando o jogo. O que é isso?